Dani, eu farei de você o bichinho mais feliz de todo o mundo Consegue ver? Bem ali atrás das estrelas Há uma grande infinidade de possibilidades E você será o primeiro a vê-las Você será os meus olhos no espaço O nome dele era Dani Desculpa quebrar a imersão, mas... Oh, doutor Oh, ele só enrolando, que fofo Triste ao mesmo tempo Acorde, sua pequena reina Bom dia, o Sepian Só mais cinco minutos, por favor E boa noite O que você tá falando? Levanta daí, nós vamos encontrar o doutor hoje Não tem por que correr Eu preciso tomar um café da manhã primeiro mesmo Não vai acontecer se você ficar aí na cama Anda, se levanta Ai meu Deus, cara Ela é igualzinha ao Nate Oh, pera É só o capítulo dois da Hailey Ah, então eu sei que funciona Que legal Um foguete cheio de esperança É o nome do capítulo Eu não vou trazer isso na edição Será muito trabalho Ok, tudo pronto Vamos Ah, já tava na hora Meu Deus Ah, mas antes Eu tenho que dar uma olhada na minha horóscopo Ai meu Deus Isso nem funciona, Hailey Fora de tomar o nosso tempo Nós temos que ir logo, Hailey Nós nem sabemos por onde começar a procurar o doutor Ah, eu não te disse ontem Ele tá no hospital Então tá, Springtail Só porque você encontrou uma informação dessa Olá, não significa que seja verdade Bem, mas é mais do que o que você já encontrou Em todo o seu tempo procurando, não foi? Uou Bem, eu, hum O SEP, olha só meu horóscopo, é incrível Então eu só tenho que confiar em mim mesmo hoje E tudo vai ficar bem É basicamente o que todo horóscopo diz É, ele não acredita nisso Eu acho que eu não tenho escolha, mas Eu não acredito em horóscopo Pra começo de conversa, então, é Fazer o que, né? Ah, qual é? Vamos Vamos para Downtown Springtail Aí vamos nós Ok Ok, cara Olha só a nossa mãe ali Calma aí Ah Só me lembra, mas eu sigo no SEP Mamãe Ah Por algum motivo os olhos dela não me trazem algo Esquisito Enfim Ah Ela vai fazer jantar legal pra gente hoje, eu acho Eu espero Vamos embora daqui O SEP vai estar Meu Deus Gente, eu não aguento mais Eu já tá um mês pra trazer esse episódio Eu só quero encontrar logo o doutor Ah Eu juro, SEP Agora, nesse episódio Eu prometo que a gente vai encontrar o doutor Eu espero Oh A gente nunca tinha vindo aqui É verdade Breeze Hills Ela mora na cidade dos ricos Eu tinha me esquecido completamente Que a gente nunca tinha visto Explorar o lado de fora da casa dela Agora, deixa eu ver Como que vamos para Downtown Springtail Parece que o Sea Breeze O Tanto Sea Breeze, na verdade É o caminho mais rápido Parece ótimo Então vamos nessa Tá legal, então Pronto, eu começo Meu Deus É uma grande experiência pra mim Cara Eu posso ser totalmente sincero com vocês É uma droga não poder estar no Japão com o Nate Eu gosto tanto Dessa cidade Ela consegue ser mais especial do que o próprio Nate pra mim E será que a gente consegue fugir desse carro? Ah, o SEP Eu tenho um carinho tão forte por essa cidade Que Ah, meu Deus do céu Ah, você não deveria estar correndo na contramão Ele Mano, se fosse o Whisper Aquele Yokai ótimo Ele estaria me dizendo Que eu não deveria estar fazendo isso O que é que você está falando Que é o Whisper? O que é esse Yokai? Ah, enfim Cara, aqui tá bem bonito Eu não me lembro se era assim No Yokai Watch 2, mas Ai, cara Eu só tô com uma grande saudade do Japão E Eu até entendo Eles estarem fazendo isso Em Yokai Watch 3 Eles terem feito isso E terem posto um personagem novo Que as pessoas talvez tenham dificuldade de aceitar Em um lugar que todo mundo aceita Ah Ah, se não é a Jessica bem ali Eu já volto com o meu raciocínio Eu tenho que falar com a Jessica Uhul Tudo que eu queria Ah, a Jessica sempre aguenta as minhas esquisitices Ela é muito gente boa Ela é minha melhor amiga E nós somos da mesma sala de aula também Ah, entendi Ah, com quem você está falando Ah, com quem você está falando? Enfim O que traz você aqui hoje? Ah, bem Eu tô indo pro hospital Mas eu me esqueci completamente onde ele fica Que conveniente Assim, o Deus pode se lembrar Quando ele estiver jogando Ahm Se refere ao hospital Forte? É só subir aquelas escadas Oh Por favor Subam por aqui, pessoal Por que que tem tantas pessoas acima da idade Para ser consideradas velhas ali? Ah Quando vai ser o nosso almoço? Eu preciso ir no banheiro Eu também Ah Ai meu Deus What the fuck? Ah Tem um monte de gente idosa ali esperando Temos que passar por eles Entretanto Ah, eu já sei Ai meu Deus Vocês podem passar pelo túnel Subterrâneo ali Ele passa pelo Subterrâneo do parque também É Subterrâneo O grande lá te leva bem em frente Ao hospital da fortuna É sério? Muito obrigada, Jéssica Não precisa agradecer Se cuidar E você também, Jéssica Tchau, tchau Vamos, o sépia Para o... What the fuck? Ah, sou desajeitado Nós nunca vamos encontrar um doutor assim Que vergonhoso Bom, eu disse para tomar cuidado Você tem certeza que vai ficar bem sozinha? Ah, eu vou ficar bem Não se preocupa Ah, além disso Eu não vou estar sozinha É Ela não faz ideia de com quem você está falando Mas vamos nessa, Hayley Uhul Ah, não vai estar sozinha Eu nunca vou entender você, Hayley É Ai, cara Eu amo esse jogo Ok Ou seja Temos um grande caminho a percorrer Com o yokais aqui no meio E eu não queria entrar em batalhas Mas Ah, shit Ok Ao mesmo tempo que eu não quero entrar em batalhas Droga Eu também queria entrar para poder upar os meus yokais Porque eu sinto que eu não estou nem um pouco forte Por algum motivo, algo me diz que eu não vou upar tão fácil quanto eu upava em Yokai Watch 2 Porque o sistema de batalhas de Yokai Watch 2 era muito mais legal E me estimulava a jogar Esse daqui Mais uma vez Não está nada legal Eu estou detestando Mas tudo bem Eu disse para vocês que no início era só uma questão de tempo Para não me acostumar Mas para falar a verdade Isso está um saco Eu não consigo aceitar esse sistema de áreas de saltimates Ah, eu estou esquisito Posicionamento dos yokais Eu poderia simplesmente ficar girando eles Igual eu girava em Yokai Watch 1 e 2 E era muito mais legal e emocionante Mas Fazer o que, né? Se ao menos houvesse algum Modinho em um emulador Que me permitisse fazer isso Mas não Enfim Vamos lá Para Esse baú aqui nós vamos Mas não dá Ok Eu levei Literalmente Yokai Watch 1 inteiro Sem saber Para que que serviam essas Molecas E no final de Yokai Watch 2 Eu finalmente descobri Que é para vender Porque sinceramente O uso delas não é nada de especial Você apenas vende porque elas dão dinheiro Isso é o que conta Ah, spring the underground Underground area Vai nos levar direto para o hospital da fortuna Segundo a Jessica, cara, o nome dela Não é bem o hospital da fortuna É o hospital da sorte Eu acho que seria a melhor Adaptação Já que As pessoas que vão para o hospital Geralmente Gostariam de ter sorte Ou Não é bem sorte É um Sentimento positivo É Energia positiva Seria o hospital da energia positiva É a melhor adaptação Que eu consigo pensar agora Enfim Como é que eu vou para lá Ai, já faz tanto tempo Que eu não jogo No Japão Que eu não me lembro E também já faz tantos anos Que eu não vou para o Japão Pessoalmente Que eu também não me lembro Tipo Desde que eu nasci Enfim Uh, tem carater Isso é muito bom Ah, meu Deus Eu estou preso aqui Na minha época Eu não tinha tantos becos assim Sem saída Talvez eu tenha que ir direto mesmo Não, pera Eu vou dar a volta longa É o jeito mais simples Do que Oh, meu Deus What the fuck Volta aqui Ei Você Por esse caminho Essa é aquele liadone Que ele nos leva Para alguma caixa Que pode ser uma armadilha Ou não Eu tenho medo disso Mas Oxi, calma Cadê ele Ok Se eu tivesse apenas Uma bicicleta aqui com a Hayley Mas não Oxi Ah, não Por favor Ele deve ter ido para frente, né Eu espero que sim Se não Não Não, não, não Ele foi para lá Para baixo, Hayley Droga Droga, não, não Eu vou perder ele Eu não quero perder ele Senhor policial Desculpa se eu estou passando Ali, ele está ali Volta aqui Por favor Ele parou Ele vai me dizer Ai, meu Deus Eu tenho muito medo disso Eu achava super incrível Até que Yo-Kai Watch 2 Em um momento Quando ele disse Eu quero saber O que você vai encontrar Era uma Batalha contra um Oni Ok Era só uma Chocobar Está tudo sob controle Eu consigo pegar aquilo ali Consigo Ok Eu nunca vou usar isso Na minha vida Mas tudo bem Vamos lá Ah O que você está fazendo aí Olhando para essa bicicleta Está vendo a sua bicicleta Que está afundada ali Coisas assim Me deixam tão Frustrado Eu quero alguma Eu quero falar alguma coisa Mas o que eu posso fazer Ai, se apenas eu tivesse Uma vara de pescar Bom O Nate tem uma vara de pescar Eu só queria ser o Nate Aqui no Japão Teria sido tão mais legal Mas tudo bem Ahn Eu acho que eu não posso pescar De jeito nenhum Como que eu posso ajudar Esse cara afinal Eu queria muito poder te ajudar Eu sinto muito Mas não vai dar Tchauzinho Para o hospital Dá energia positiva E nós vamos Uh, uma caixa Ok Eu nunca vou usar isso Na minha vida também É incrível como Eu consigo coisas muito legais Nesse jogo Mas eu nunca uso elas Eu vou tentar usar O máximo possível Já que em Yo-Kai Watch 3 O conteúdo é um pouco extenso Então É Sorte a minha De eu estar odiando Detestando Na real Eu não estou odiando E detestando Só é um pouco Eu não sei explicar O que eu estou sentindo Por Yo-Kai Watch 3 Não está sendo a melhor experiência Do mundo Comparado a Yo-Kai Watch 1 e 2 Mas Ué, aqui estamos Você tem certeza Que o doutor está por aqui? É, claro que sim Digo Eu espero que sim Ah, então Eu vou dar uma olhada E ir atrás dele Não, 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 não Não Vejamos Dr. Huggley Dr. Huggley Hum Oh Eu achei Ele está aqui Afinal de contas Minha noxa Bom trabalho Sépia Em que quarto ele está? Aqui diz Quarto 201 Hum Que estranho Dr. Harley Eu estou indo Te ver Mas que engraçado Quarto 201 Não é só o número Do meu apartamento 201 Mas também Não parece muito Como se ele Estivesse hospedado Em um Quarto Doutores Não tem o nome Digo Ele está Ele está aqui Ai meu Deus Ele está bem ali Como eu imaginava Eu podia jurar Que ele era o doutor Aqui desse hospital Que estivesse trabalhando Aqui mas Aí está ele E deixe sozinho O que? Mas nós estamos a um passo De calculeiro Projeto Você precisa voltar Não há nada Que eu possa fazer Vai ser tudo Uma grande Perda de tempo O nosso foguete Espacial Jamais vai funcionar É impossível Eu digo O que? Doutor Huggley Pera Eles sabiam que Ele não era o doutor Daqui É verdade Ele é um doutor Da ciência Não da Da medicina Eu acho que Isso foi um baita De um choque Para você Doutor Huggley Desistindo Dos seus sonhos Bem o Sapien Por que você não faz O sonho dele Se tornar a realidade Para ele Ah o que você está dizendo Você perdeu a cabeça Garota O foguete dele Seu tolo Vamos construir Para ele Você sabe um monte De coisa de foguetes Não sabe o Sapien Bem eu assisti a ele Fazendo suas pesquisas Mas Eu acho que Eu posso fazer isso Eu vou fazer isso O Kassoma Doutor Huggley Eu vou fazer Os seus sonhos Tornar a realidade E Eu vou fazer O melhor foguete Para você Se lembrar de mim Ah Isso me lembra Está tendo uma Exibição Interestelar Lá no Museu Em Breezy Hills Vamos lá ver E conseguir mais Algumas informações Sobre construir Um foguete Vamos nessa Hayley Eu Um fantasma De um coelho E você Uma garota De onze anos Construiremos Um foguete Eu não vou Jogar o sonho De crianças Isso é muito Errado Mas Só em OK Watch Precisa acontecer Vamos voltar Para Breezy Hills Podemos voltar Por Alptal Springdale Lá 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 Para o norte Tem uma Cracka Car Por lá Uma Cracka Car O que é isso Parece interessante Nós devemos Passar pelo museu Antes Então Cracka Car Vai ficar Para depois Está legal Tá bom Pode deixar Cara Esse jogo É tão melhor No Japão Por que o Neyte Tem que estar Nos Estados Unidos Eu conheço Tão melhor Aqui Do que Springdale É literalmente Não tem uma cidade Melhor nos jogos Do que Springdale Fala sério Cara Eu não quero Desafiar ninguém Eu não quero Que ninguém Chegue e fale Ah meu Deus Eu quero A cidade Melhor Não Deixa Springdale Em paz Para mim Ela é melhor Ok Muito obrigado Agora para Breezy Hills Nós vamos Vamos voltar Para esse caminho Aqui Pelo amor de Deus Eu não quero Passar naquele turno De novo Eu tenho muito Que eu pause O meu Ziocaise Mas ao mesmo tempo É tão chato Eu não consigo Nem imaginar Como vai ser Uma batalha final Aqui nesse jogo Eu ainda não lutei Contra nenhum boss É verdade Para para pensar Eu estou muito fraco Isso devido Também aos dois Resets Que eu já dei No save Por problemas Técnicos Mas Talvez eu não esteja Tão fraco Mas agora Eu consegui Uma batata Palha Então Batata Oi Eu não queria Estar te incomodando Desculpa Oi pessoal Desculpa Eu não queria Estar incomodando Vocês Ficarem parados Andando no meio Do ar Mas tudo bem Aqui estamos No museu Aqui é um museu É bem quieto Eu acho Ora 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 Se não é A Hailey A Isabel Minha Minha amiga Mega super rica Da turma E Sidney E Chloe Também Esses nomes São São americanos Aham Tchau Ah Espera Eu acho que Eu não sei O que Que raio de Jossa foi isso Bem Ela é uma Celebridade Princesa Afinal E ela tem Suas duas Féias escudeiras Tava mais Pra puxar saco Interesseira Mas Ah Eu fico Tão animada Quando eu vejo elas E falo com elas E passo por elas E Meu Deus Ah Isso Que você Tá dizendo É loucura Mas Onde está A exibição Ai meu Deus Ali está A exibição Interesse Ah Então Vamos indo Dar uma olhada Naqueles foguetes Isso é tão lindo Cara Fantasma De um coelho E uma garota De 11 12 anos Não sei Construindo foguete Ó Aqui está a exibição Nossa Tá muito bonito Aqui Uou Pera Não me disse que Eu consigo interagir Com isso Esse deve ser o primeiro cachorro Que foi pro espaço Que legal Cara Ok Isso tá bem detalhado Ah Peraí Não tem nada Que eu possa fazer Aqui Pera Aquela moça ali É que eu tô pensando Que é Uau Eles são tão legais Ai meu Deus É a Diana Gatley Ah Olá Estão interessadas No espaço também Vocês acreditam Em objetos voadores Não identificados Mas é claro Que sim Ai meu Deus É a melhor Garota de um coelho Que garota esperta Objetos voadores Não identificados Realmente existem Sabia Não importa Que as pessoas Sigam Eu te amo Garota Diana Diana Casa comigo Ah Uou A gente ganhou um panfleto Uma revista No real O que que É uma revista Parece tão legal Ela é uma revista Que tem vários mistérios Sabe Uma revista Misteriosa Isso é tipo A coisa mais legal Do mundo Então meu dinheiro Agora Foi uma garota Mas Isso não está à venda Não vai ser tão fácil Assim conseguir isso O que Ah Sem chances É Eu temo que não Infelizmente Eu não posso te dar Essa aqui Mas eu tenho Uma outra aqui Que eu posso te dar Ah Como assim Você tem outra aí Tá dizendo Uma cópia Que está Meio Antiga e tal Isso mesmo Aqui está Toma Ah meu Deus Ela vai lá É sério Muito obrigada Ah E antes de você ir Você pode acabar Esbarrando comigo Enquanto eu estou Pesquisando por alguns Mystery Gates Ah meu Deus É agora Ela deve estar falando Aqueles Gates of Wimsy É É Esses aí Exatamente Os mesmos Mystery Gates Que nós conhecemos Gates of Wimsy De Yo-Kai Watch 2 Tá aqui Ah E se você se barrar Então Você vai me ajudar Não vai Agora Se me der licença Eu tenho que voltar Para BBQ Ah Ah Eu vou te May Baby Kill Sério Meu Deus Eu amo esse jogo Você acabou de salvar A experiência de Yo-Kai Watch 3 Para a me De Anna Gately Muito obrigado Por existir Na minha vida Podemos nos casar agora Ok, eu vou ficar de olho E obrigado pela copa também Ai, eu tô tão nervosa Você não pode focar só um pouquinho alguma vez Ah, mas que saco Você consegue sentir isso? Essa aura é tão Ela é tão pesada Está vindo Naquela porta ali Aquela porta deve nos levar para algum arquivo Eu acho E agora eu posso trocar para o Nate Se eu quiser ativar o link da história E bom Eu acho que hoje é só, pessoal Meu Deus O episódio não foi lá grandes coisas Claro que foi O que eu tô falando? Eu tô fascinado O episódio se resume agora nesses últimos segundos Que eu fiquei olhando para a Diana Mas tudo bem, eu tô super feliz agora Enfim No próximo episódio Talvez nós veremos o que tem naquela porta ali Ou então Vamos para o Nate O que vocês preferirem Eu não sei Eu não sei ainda Eu amo o Japão, mas eu amo o Nate Eu não sei o que fazer Enquanto isso Mas o Tiranossauro Rex Ai meu Deus Ok Bom, no próximo episódio Nós vamos continuar com a história Eu não sei com quem Eu não sei aonde Mas eu vejo vocês lá Até mais Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex